Agora nós vamos tomar um café. Vamos tomar um café aqui no Quality Sweets. Vamos dar uma olhadinha, como é que é esse café aqui, olha. Vamos dar uma ideia de como é que é esse café. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá, pessoal. Vamos ver o café, o Coffee Sweets. Olha, gente, olha lá, pessoal. A Zênia, olha aí. A menina come bem, já pegou o segundo pratinho. O meu inhame de tapioca, não pode faltar. Ela gosta de um dinhame de tapioca, é isso aí. A menina é de pin, batata, frango da terra. Principalmente. Olha só. Nós queremos agradecer por todos que se inscreveram no nosso canal. Está dando uma força, tá? Então, nós agradecemos de coração. E você que nos inscreveu, dá uma força na gente aí, tá? Coloca o dedinho aí no celular ou vai no computador. Se inscreva, dá seu like, faça comentário, tá? Isso ajuda o canal, ajuda a gente a continuar com essa ideia. E colocar mais vídeos lá. Toda semana tem um vídeo, depois vai ter mais vídeos, ok? Esses vídeos agora já tem comentário, dicas do lugar, ok? É isso aí. Muito obrigado de coração. Quem já se inscreveu e você que não. Voltando a falar, dá uma força na gente aí. Obrigada, gente. Muito obrigado. É isso aí. Mais um dia maravilhoso. Dia maravilhoso, né? Show de bola. É isso aí. Show de bola. Isso. Maravilha. Viajar é muito bom, meu querido, minha querida. Você aí, pessoal. Olha só. Tudo bem. Ter coisa é muito bom, mas não ficar toda a vida juntando coisa, comprando coisa, né? Separa sempre um dinheirinho e tal, com antecedência. As nossas viagens, nós somos um casal simples, né? Somos um casal de poucas posses. A gente não é endinheirado. Mas aí a gente junta o dinheiro durante o ano, faz as economias, né? A gente não fica montando coisas. Aí a gente parte para viajar. A gente já conheceu muita gente aqui, muitas pessoas. Isso que é gostoso. Viajar e conhecer amigos, fazer amigos. Isso é muito lindo, não é verdade? Muito bom. Mostrando as pessoas de vários lugares, quais estados. É verdade, é verdade. Muito show. Legenda briga. Tchau, tchau, tchau. 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 Ganhando seu dinheirinho, né? No trabalho, na luta ali. É isso aí, faz parte do negócio. Olha só, material de praia. Quanto é um biquíni aí, regula um... Biquíni é a partir de 65, Lívia. A partir de 65? Sim. Ah, ok. Aí, ó. A partir de 65, biquíni, olha só. Tchau, tchau.